Eu quero chamar a sua atenção agora para os crimes que ocorrem relacionados à mulher. Pense você, minha amiga, sai para jantar com os amigos, um social, né? Agora é um social. E ela acaba sendo violentada sexualmente. Vamos direto para as ruas de Três Lagoas com o repórter Alfredo Neto, que traz os detalhes desta ocorrência. Mulher sai para jantar com amigos e termina violentada sexualmente. Bom dia, Alfredo, é com você. Bom dia, Israel. Isso, esse crime aconteceu no final de semana, no sábado, mas foi registrado ontem na DAN. A Delegacia de Atendimento à Mulher, onde a vítima de 40 anos relatou que, no sábado, ela teria sido convidada para ir em uma social com amigos e, devido ao estar de a pé, teria ido com o vizinho, um comerciante de 52 anos, que tem um restaurante em Três Lagoas. E eles tiveram um relacionamento, estavam separados, mas mantinham ali a conversa, uma amizade e ambos combinaram de ir juntos nesses amigos em comum para tomar uma cerveja, conversar um pouco, distrair. Durante essa social, aconteceu uma discussão entre os dois, por conta de ciúme, o ex-namorado ainda não estava conformado com o termo do relacionamento e, durante esse desentendimento, eles acabaram optando em vir embora. Ir embora para a casa deles, na rua Anisirá, na Farisa Zaguir, perdão, no bairro Paranapungá. Lá, o homem acabou adentrando a casa, contudo, com o veículo, sem dar chance da vítima descer e ir para a casa dela, aonde ele teria começado a acusar a mulher de ter o traído, na época que eles namoravam. Para ele, ele afirmava que a mulher teria o traído com um ex-namorado dela do passado e que, por isso, ela iria pagar caro. Tentou beijar a mulher à força, a mulher se recusou, foi socada ainda dentro do carro e teve a blusa rasgada pelo homem, de 52 anos, que passou a morder os seios da vítima. O celular da vítima começou a tocar, o mesmo pegou o celular e o óculos dela e a arremessou no chão, quebrando. Durante as agressões a essa vítima, um carro buzinou na via pública, na rua, e o homem pensou que seria algum conhecido na porta da mulher de 40 anos, que mora ao lado da casa dele. E pegou a mulher pelo cabelo, puxou para fora do carro e a jogou na rua, dizendo, você vai pagar caro, você vai ver, e fechou o portão. Depois de se recuperar desse trauma, a mulher procurou a delegacia de atendimento à mulher, aonde registrou o boletim de ocorrência. Agora, a delegada plantonista vai convidar esse homem de 52 anos para prestar depoimento e explicar o que aconteceu, dar a versão dele. O caso segue sendo investigado pela justiça e, é claro, fica o alerta às mulheres. Algumas mulheres, às vezes, têm a timidez, a vergonha de procurar uma delegacia, como a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, durante os finais de semana para registrar o boletim de ocorrência ou chamar a polícia militar, às vezes por vergonha da situação. E é necessário esse primeiro atendimento, às vezes até para que o suspeito seja preso em flagrante e fique na cadeia para responder o processo em regime fechado. Já que, em liberdade, às vezes a situação pode até apiorar do autor passar a ameaçar ou até mesmo tentar contra a vida da vítima. Israel.